Fala pessoal, beleza? França, gente. Pessoal, vocês viram aí anteriormente que eu tô assentando um serviço aqui, fazendo um serviço aqui com meu pai. Casa dele aqui, a gente vai fazer uma área de churrasqueiro e eu tô assentando cerâmica normal. Aquele processo que eu expliquei pra você, de tirar o pó do fundo, porque esse pó dificulta a colagem, larga massa, tá? E agora esse vídeo aqui é pra falar sobre outra coisa, junta a dilatação. Vocês perceberam que eu tô assentando o piso aqui sem usar essa juntinha? Pera aí. Vocês perceberam que eu não tô usando isso aqui, ó. Essa juntinha aqui. Essa aqui é a juntinha de dilatação do piso, certo? Vocês perceberam que eu tô assentando as peças aqui sem usar a junta. França, por que você não tá usando a junta? Pessoal, porque é o seguinte. Piso cerâmico dá muita diferença de tamanho, tá? Dá muita mesmo diferença de tamanho. Se você usar a junta, quando você pega uma peça maior ou uma menor, você encosta de um lado, do outro lado, ou ela fica muito grande, ou ela fica muito larga a junta. Então, pra você poder equilibrar, o que eu faço? Eu assento a olho. É isso mesmo. A primeira fiada lá na frente, eu calculei com a junta. Eu coloquei a junta na primeira, em todas as peças. Da segunda pra frente, eu fui colocando, pessoal, baseando, olhando a junta do primeiro, fazendo no segundo. Quando tem uma diferença, eu jogo um pouquinho pra direita, um pouquinho pra esquerda, vou igualando essas diferenças entre as peças. Vou mostrar pra vocês. Como dá muita diferença de tamanho, se você colocar juntas, o que que acontece? Se você pega uma peça que é maior, outra menor, você coloca a junta no meio, ela fica toda... a diferença fica de um lado só. E você não consegue disfarçar. Dessa forma aqui, eu fiz na primeira fiada lá, fiz o assentamento. Da segunda pra frente, eu vim fazendo a olho. Então, aqui, ó, tem diferença, você joga um pouco pra cá, um pouco pra lá, você vai conseguindo equilibrar, tá vendo? Você joga pra esquerda, pra direita, você pega a diferença aqui entre as peças e joga dos dois lados por igual, não pra um lado só. Joga pros dois lados por igual, aí fica harmonioso assim, ó. Depois de rejuntar, não dá pra perceber as diferenças. Só na hora do assentamento mesmo que você vai perceber. Beleza? Fica a dica aí do azulejista pra quem assenta cerâmica. Esse não é um problema muito grande pra quem assenta porcelanato, porque porcelanato, como ele é retificado, e a junta é menor, ele é mais bem acabado, vamos dizer assim. As diferenças que dá no porcelanato não é tão gritante. Na cerâmica, é, pessoal, é muita. Dependendo da cerâmica que você pega aí na sua cidade, a diferença pode ser de quatro, cinco linhas, até meio centímetro. Dependendo da cerâmica. Então, pra ficar um serviço harmonioso assim, ó, em cerâmica, ó, tá vendo? O que que eu faço? Eu pego a primeira fiada, coloco a junta em todas as peças. Da segunda pra frente, eu vou a olho, a olho, eu vou vendo. Coloco a peça aqui, ela é um pouco maior, joga um pouco a diferença pra direita, um pouco pra esquerda, pro fundo, pro centro. Iguala essa peça, assenta a próxima, joga as diferenças também, sem pôr a junta, porque aí o serviço consegue ficar harmonioso assim. Beleza? Essa é uma dica pra cerâmica. Se você quer se especializar no assentamento de porcelanato, tem o meu curso. Você se inscreve no meu curso aqui embaixo e vai ter 90 aulas em que ensino todas as minhas técnicas pra assentamento de piso e revestimento. No vídeo anterior que eu fiz assentamento dessas peças aqui, ó, eu fiz com as técnicas de assentamento de porcelanato, usei na cerâmica também. A mesma técnica dá pra usar nos dois. É uma técnica segura, que garante uma perfeita colagem. Então, se você quer aprender, entra aqui embaixo e se inscreve. Beleza? Mais uma vez, curta, compartilha os vídeos, deixe seus comentários, novos comentários, se torna um novo vídeo. Valeu, galera. Abraço. Fui!